E aí família, tudo verde com vocês, né? Depois da vitória de ontem não tem como não estar verde. Queria pedir o apoio de vocês aqui nesse vídeo, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação. É muito importante aí todas essas etapas, porque assim você ajuda demais o canal e eu estar aqui todos os dias, né? Eu fiz um pós-jogo, você não assistiu, vou deixar aqui no card pra você assistir. E vamos lá, vou fazer um giro de notícias aqui com vocês, tem informações boas, tem informações péssimas, tem de tudo. Mas tem coisa boa, né? Então quando tem coisa boa, vocês gostam. Vamos começar pelo ruim primeiro, a gente deixa a coisa boa aí pro final. O ruim, gente, a parte ruim de tudo aqui são os desfalques, né? Que o Palmeiras tem, no momento são 13, entre jogadores que estão atuando pela seleção, entre jogadores que estão machucados. O Verão já tá machucado faz um tempo, vocês já devem estar sabendo que ontem, né? O Abel falou na coletiva que ele foi testado positivo pro Covid. O Michel também foi testado positivo pro Covid. Temos o Danilo, que eu falei ontem pra vocês, que me preocupa. Já pensando nos próximos jogos, nós temos o Danilo, nós temos o Danilo Barbosa, nós temos o Patrick de Paula, todos esses machucados. O Patrick de Paula teve um trauma, tá? No quadril. E foi constatado, né? Um trauma no quadril, ele fez exame hoje. E não tem data pra retorno, gente. Então assim, não sabemos se ele vai estar recuperado e pode jogar já quarta-feira contra o CRB, ou se ele vai poder jogar contra o Corinthians. Não sabemos, eu não sei o que o Abel vai fazer. Mas, pensando aqui, eu acho, né? Eu critico demais o Zé Rafael, falo que ele é Zé preguiça, sim, ontem entrou, foi uma lástima, como sempre. Mas eu lembro do Zé Rafael jogando como segundo volante, dando certo lá atrás com o Luxemburgo. Vocês lembram? Eu lembro porque eu elogiei ele algumas vezes aqui. Falei, ah, o Zé Rafael entrou no segundo volante, foi bem. O Abel poderia usar essa opção, né? Já que eu duvido que o próprio Felipe Melo vai aguentar jogar os 90 minutos contra o CRB e mais 90 minutos contra o Corinthians. Não vai, né? A idade que ele já tem, ele anda bem cansado. A gente percebe isso nos jogos, por conta de toda essa maratona. Eu não sei por onde ando o Fabinho, né? Também da base, que teve destaque inclusive no Paulista. Mas eu acho que seria também uma opção. Eu quero saber sua opinião. Me preocupa saber que tem tantos volantes, né? O Palmeiras tem tantos volantes, mas nenhum no momento à disposição. Já que o menino também está na seleção olímpica. Tá bom, gente? Então, vamos ver aí o que o Abel vai fazer, né? Porque o negócio tá tenso. Não estão ajudando muito, não. Ah, uma notícia boa. Eu falei que tinha duas notícias. Coloquei, inclusive, aqui no título. Mas são três notícias boas. Porque o Breno Lopes e o Marcos Rocha, gente, também já estão em fase aí. De recondicionamento físico, fase final, tá? Então, já podem, quem sabe, estar contra o Corinthians. Eu acho difícil contra o CRB, porque são dois dias aí, né? Hoje é segunda, é terça, quarta. Mas quem sabe, contra o Corinthians, nós já teremos o Breno. O Marcos Rocha, a torcida não comemora muito, não. Mas o Breno, quem sabe, uma opção pro Abel, que ontem teve que colocar o Esteves de novo de ponta. Porque não tá tendo muitas opções, né, gente? O verão, que era pra estar ali ajudando o Palmeiras. Parece um bonequinho de vidro e ainda, né, foi testado positivo aí. E vai ficar fora, Deus sabe por mais quanto tempo. Vamos pra notícia boa, então, que é o que interessa aqui no vídeo. O Palmeiras, gente, é sobre o Imperiú, inclusive, uma. E depois sobre o Everton, tá? Não, vamos começar pelo Everton. O Everton, tá todo mundo perguntando se o Everton vai poder jogar o Clássico. Eu até comentei ontem, putz, tomara que o Everton esteja aqui, né, porque o Jailson me passa toda essa confiança ali no gol. E Clássico é Clássico. Mas o Everton tem que se reapresentar na seleção na sexta-feira. Provavelmente contra o CRB ele consiga jogar. Mas contra o Corinthians, não. O Gomes, eu ainda não sei a situação. Mas o Gomes joga, parece, pela Copa América, joga na segunda-feira. Provavelmente também não vai estar, né, não vai retornar pra jogar com o Palmeiras no sábado. Então, assim, boa sorte, torcedor. Boa sorte pra gente, né? Vamos ter que aguentar lua. Lua! Ai, meu Deus. Me dê paciência, me dê força. Ai, ai, viu? Só por Deus. Mas, então, o Everton pelo menos joga contra o CRB na quarta. Pra mim já é uma notícia boa, né? Porque é decisão. O Palmeiras, eu sei que o Palmeiras fez um resultado positivo, mas 1x0 magrinho não quer dizer nada, né? Então, nós temos que se impor quarta-feira pra passar aí pra próxima fase da Copa do Brasil. E tendo o Everton no gol ali já deixa uma confiança maior, um alívio, né, gente? E é isso aí. Então, deixe sua opinião aí sobre isso. Agora, vamos falar sobre o Imperiur. Por quê? Foi comentado muito que o Imperiur não vestiria mais a camisa do Palmeiras, não poderia mais jogar com o Palmeiras por enquanto. E, realmente, ele não está participando por conta de uma cláusula, né? Que ele não pode jogar com o Palmeiras mais 60%, se eu não me engano. Senão, o Palmeiras é obrigado a comprar o Imperiur. E o Palmeiras está tentando negociar com o clube lá da Itália, porque o Palmeiras quer continuar com o Imperiur. Então, a boa notícia é que o Palmeiras quer contratar o Imperiur. Mas, o time da Itália também não quer aumentar o tempo de empréstimo, né? Porque o Palmeiras tinha pensado em ficar com o Imperiur até o final da temporada, mas eles não querem. Eles querem que o Palmeiras desembolse uma graninha. E, assim, gente, no momento que nós estamos passando aí, Gomes na seleção. Vários jogadores do Palmeiras machucados. Acabei de citar, nós temos mais de 13 desfalques, né? Será que não seria uma boa? Tem um Kusevich também que está lesionado, está passando por transição física. Ainda não pode jogar. Será que não seria uma boa tentar essa contratação logo aí de emergência? Não acredito que vai ser um jogador tão caro assim, né? Eu quero saber muito a sua opinião, torcida. Quando você acha que o Imperiur deva, né, ser contratado pelo Palmeiras ou não, o Palmeiras tem que se livrar. Eu acho que nesse momento seria uma boa, tá? Então, deixa a sua opinião que é muito importante. Eu ia finalizar o vídeo, mas deixa eu falar rapidinho pra vocês aqui, antes que eu me esqueça. O Daverson treinou oficialmente, tá? Hoje com a camisa do Palmeiras, estava lá no centro de treinamento, treinando com todos os atletas. Fez até gol, tá? E eu vi um vídeo dele rolando aí que ele fez até gol, uma jogadinha até legal. E ele fez outra coisa também. Fez a tatuagem do Campeonato Brasileiro de 2018, né? Ele fez a tatuagem do Palmeiras de 2018 na perna. Depois de três anos aí, ele fez a tatuagem hoje. Mas o assunto nem é esse. É a fala do Abel ontem falando que se precisar utilizar o Daverson, vai utilizar o Daverson. Ele elogiou, inclusive, o Daverson, né? E é aquela história que eu repito aqui pra vocês. O Daverson, a partir do momento que ele vestiu a camisa do Palmeiras, eu vou torcer pra que ele faça gols. Eu vou apoiar e espero queimar a minha língua, tá bom? Eu só acho ele desmiolado. Espero que ele tenha ganhado alguma experiência. Acho difícil, porque se ele tivesse realmente ganhado essa experiência, se ele realmente fosse um ótimo jogador, ele não teria sido emprestado e não teria voltado de empréstimo. Não é? Não é, gente? Mas vamos apoiar. Vamos torcer pra que ele ajude o Palmeiras, pra que ele dê aquelas casquinhas que ele gosta bastante, né? Que o Veiga consiga colocar a bola ali na cabeça dele, pra que ele faça muitos gols e ajude o Palmeiras. Porque se ajuda o Palmeiras, eu estou feliz. Mas, confirmo e continuo aqui com a minha tese de que não era pro Palmeiras ter trazido esse jogador de volta. Mas eu não mando em nada, eu só opino, né não? Então, deixa sua opinião aqui, torcedor. É muito importante. A gente se vê se tiver mais informações do Palmeiras. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Até mais. E avante. Palmeiras. Obrigado.